Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, estamos aqui cedinho com o nosso celular na tela do computador, porque é assim que você vai ver o JC, se você tiver no computador, certo? No celular, o formato é outro, mas veja só, são nossos destaques. Primeiro destaque está essa notícia triste, eu falo isso ainda da nossa amiga Neta, morava aqui no Catumbi, irmão do Davi, do trabalho de supermercado, a Neta faleceu na noite de ontem, o computador está sendo velado nesse momento na rua José Bezerra e o setamento será às 9 horas. No nosso segundo destaque está aí o aniversário do nosso amigo Chiquinho, foi ontem, a gente parabenizando ele aí pela data, desejando muitos anos de vida. O nosso terceiro destaque está aqui, reunião de alcoólicos anônimos, a gente sempre está publicando aqui para vocês, né? Para as pessoas que têm problema, ou pensam ter, ou conhecem alguém que tenha relacionado ao álcool, alcoólicos anônimos, sempre tem reunião em Floriane, aí vem o endereço e o horário. No número de coronavírus, né? São 10 pessoas internadas na UTI, é um relato que a gente faz todos os dias também, e está aí para você o número de ontem, nesse domingo, né? O nosso quinto destaque é o número do coronavírus fornecido pela Secretaria de Saúde, é o número no município, e o último destaque foi um caminhão de uma transportadora que ontem incendiou, né? Teve um princípio de incêndio, o pessoal conseguiu, a própria população agiu prontamente. Então tá aí, são os nossos destaques do JC 24 Horas, lembrando que daqui a pouco os destaques serão outros. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal JC 24 Horas com você. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.